Tudo é possível, basta querer acreditar E se esforçar Como cuidar melhor do seu dinheiro E se tornar um investidor de sucesso O primeiro passo é definir o perfil de investidor A gente tem um mundo humano Nós somos pessoas, nós temos emoções E muitas vezes a gente nos deixa levar primeiro por quem? Pelos nossos sentimentos Nós vamos fazer uns jogos Quando a taxa de juros sobe, os pesos se desabam E é muito poderosa essa relação Aí a gente olha para a bolsa Essa crise que nós tivemos é uma curiosidade Sabe quanto custou? A Neonautica é uma empresa que está no mercado há 13 anos O simulador é um recurso que está disponível Aproveito, eu vou levar para porchatando isso para vocês Alguém aqui quer ser milionário ou não? Levanta a mão quem quer ser E quem não levantou vai embora daqui Por favor E cada 10, 8 milionários conquistaram a sua riqueza A Nova Futura vem com essa ideia de trazer a educação para diversos capitais do Brasil Quando você conhece toda a equipe, todos os profissionais, você cria maior credibilidade à corretora Sem dúvida o melhor evento do mercado financeiro Muito bom, tanto para quem já é experiente e principalmente para quem está iniciando A pessoa que chegou aqui sem nenhuma informação, saiu com bastante informação Ganhei meu dia, vim aqui assistir um ótimo evento Ganhei um autógrafo do Leandro no livro que eu tenho de cabeceira Primeiro que você aprende sobre mercado Em todas as áreas, renda fixa, renda variável, position, swing, trade, enfim, o que você quiser operar Segundo que você tem contato direto com esses profissionais maravilhosos, essas pessoas espetaculares E terceiro, que um evento dessa magnitude ser oferecido de graça Eu acho que é uma tremenda oportunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto